Tudo, casa grande, fala besteira, doidado. Eu não consigo engolir, esse cara falando besteira o tempo inteiro. O que ele falou da última boa dele? Aliás, eu quero saber, você pode olhar pra câmera e responder pra mim, porque você pega tanto do meu pé, porque eu nunca falei de você e você sempre fala de mim. Eu quero saber por que você tem essa raiva, esse ódio, eu já sei mais ou menos de onde vem esse ódio. Eu já falei muita transmissão, agora eu quero saber por que tem esse ódio contra mim. Eu vou falar pra você, casal, por que você usa o espaço do esporte pra fazer política? É um ativismo político dentro do esporte. Ah, merda. Então, tipo assim, deixa o esporte em paz, pô. Usa o espaço do esporte, coluna, coluna dele no GloboSport.com, não tem uma coluna que ele não fale de política dentro do esporte, não tem uma. Então é uma apelação, pra mim é um ativismo político, e que pra mim não é novidade que a Globo esteja batendo recorde de audiência negativa. Porque, cara, é um ativismo político chato. É chato, e aí eu discordo dele e eu falo dele ali o tempo todo também. Eles perderam o Mundial, né? Eles não estão transmissando. Não, é na Band. O Mundial é na Band. Era nesse assunto.